Bem-vindos pessoal ao curso de Bolsa de Valores Forex e Mini-Intense gratuito São análises de longo e médio prazo e estratégias de day trade, swing trade e position trading que você aprende gratuitamente nesse curso diário para Bolsa de Valores com ações Forex e Mini-Intense no mercado futuro Nosso website www.traderprofissional.com.br Nossa homepage tem esse banner aqui pessoal, principal que é o curso de teste gratuito então nesse banner você clica aqui e você se cadastra porque toda vez que sair um vídeo novo quase todos os dias de segunda a sexta tem você ficará atualizado com vídeos de primeira qualidade meu nome é Leandro Santos sou diretor do Instituto Trader Profissional sou trader profissional administro capital para terceiros também sou programador desenvolvedor quem desenvolveu o site e o sistema e o software Speed Risk Manager foi eu mesmo e também entendo muito sobre programação neurolinguística se quiser saber mais sobre mim você clica aqui em quem somos nós e leia o conteúdo institucional 5 horas da tarde praticamente em Buenos Aires dia 29 de outubro de 2014 temos a seguinte situação aqui para a gente estar falando hoje um pouco diferente a videoaula de hoje que é uma videoaula sobre paridade cambial no Forex só que diferente são paridades cambiais que não tem no MetaTrader que é uma paridade cambial que inclusive você se interessa que é o dólar BRL dólar BRL esse dólar BRL é o dólar real dólar americano real e você precisa saber disso sim, se você vai viajar para o exterior é importante que você saiba o momento certo de cambiar quando a cotação estiver baixa quando o dólar estiver caindo em relação ao real então o dólar aqui no momento se encontra caindo em relação ao real hoje é um dia bom para você estar fazendo câmbio só que você pode aguardar mais um tempo para você ver se tem algum candle de indefinição que vai caracterizar uma possível início de suporte provável ou alta para testar esse topo atual no momento não tem isso ontem até que teve um candlestick aqui mas falhou então quem vai fazer câmbio você vai viajar para os Estados Unidos e vai fazer câmbio hoje é um dia bom o ideal eu esperaria mais um tempo para verificar um padrão de reversão de movimento de queda para alta com a finalidade de testar esse topo bom, em que gráfico eu vejo várias paridades cambiais que não tem no mercado que não tem no MetaTrader para eu fazer meu câmbio se eu for viajar para o exterior então você tem aqui vou dar o zoom aqui aqui a gente tem o es.investor.com barra currencies e aqui já está direto na paridade mas você digitando só isso aqui inclusive no vídeo do youtube eu vou colocar no vídeo do youtube tem o link dessa página você vem aqui embaixo você tem pares de divisas você tem muitas muitos pares de divisas você pode estar escolhendo os pares de divisas por exemplo por continente então você vai ter um gráfico como esse desde gráfico diário lembrando que você tem que acessar a ferramenta gráficos é um gráfico simples o gráfico interativo você pode colocar indicador resistência suporte linha de tendência por exemplo isso aqui é uma linha de tendência o site é em espanhol então a gente tem aqui uma linha de tendência enfim muito interessante essa ferramenta e você vai viajar para outro país precisa saber trocar o seu dinheiro na hora certa então é uma ferramenta que me ajuda muito a trocar dinheiro e eu ganho dinheiro com isso é um pouco mais sim mas no longo prazo esse pouquinho que eu ganho trocando na hora certa faz uma diferença absurda então todos os dias eu estou analisando o dólar e aqui você tem uma lista de os principais Ásia, América e aqui por exemplo eu estou aqui na América a gente vai pegar por exemplo o real real brasileiro você clica aqui vai aparecer todos os pares com relação ao real brasileiro todos os pares por exemplo eu quero ver como que está o real em relação ao peso argentino eu moro na Argentina e eu faço o câmbio com peso argentino por exemplo então aqui você vai ter o gráfico certo você coloca aqui gráfico de candlesticks coloca no gráfico diário também e a gente vê que o real está subindo em relação ao peso argentino então eu olho o real com relação ao peso argentino e o dólar em relação ao real o dólar se encontra caindo em relação ao real que constantemente vai influenciar vai influenciar na subida do real em relação ao peso argentino certo bom o que a gente tem aqui de situação interessante para o real em relação ao peso argentino é que o real ele chegou a fazer fundos descendentes em relação ao peso argentino só que pela teoria de down se a gente for analisar a teoria de down a gente vai ver claramente que temos inclusive a gente não está tem que colocar o gráfico interativo só que para essa paridade não tem um gráfico interativo avançado ou tem será vamos ver então são várias ferramentas tem sim gráfico interativo que é um gráfico mais avançado então são várias ferramentas aqui por exemplo você pode estar colocando a média móvel mas eu vou estar ensinando para vocês aqui como analisar o câmbio só pelos candlesticks porque o melhor indicador que tem são os candlesticks e são os topos e fundos que vai dar um indicativo muito claro eu consigo operar no mercado só com isso só que usando os meus indicadores eu aumento o meu desempenho bom então a gente tem aqui gráfico diário não gráfico diário agora sim bom o que aconteceu fez um fundo duplo aqui por que que fez um fundo duplo na realidade isso aqui é uma técnica chamada pivô falhado é chamado de pivô falhado isso aqui por que fez um fundo só que a gente tem um rompimento caracterizando um pivô só que foi só a sombra que rompeu praticamente e a maioria do corpo se encontra acima do suporte então é um pivô de baixa falhado isso equivale a um fundo duplo e é muito mais forte até do que um fundo duplo exatamente por essa característica então quando fez esse ponto quando já fazia esses pontos aqui onde tinham quendos de indefinição nesse fundo já indicava a dificuldade do mercado em continuar a cair então já era um aviso de que o mercado tava realmente querendo explodir pra cima e depois no rompimento desse topo iniciou a tendência de alto o ideal é comprar o real quando aconteceu como tá em subida como tá subindo o que que nós temos que pensar temos que encontrar temos que iniciar nosso câmbio em relação ao real em relação ao peso quando ele iniciar um padrão no gráfico que indica claramente uma reversão de movimento do preço então por exemplo não reverteu a tendência de baixa ainda mas tá indicando uma correção de alta uma correção e pode ser que reverta a tendência ou não então é uma questão de acompanhamento precisamos acompanhar e como esse gráfico é o gráfico mais forte que eu tenho que me basear eu tenho que me basear nos candlesticks que aparecem nos padrões de candlesticks que aparecem nesse gráfico ao mesmo tempo eu tenho que me basear também em força e direção indicada por gráficos inferiores então nos 60 minutos até o momento vem fazendo topos e fundos ascendentes e no ovo indicativo de correção forte de certa maneira tá indicando uma correção aqui mas isso é natural da tendência de alta certo? natural da tendência de alta a gente tem que ter uma confirmação padrão mais forte pra gente acreditar numa possível tendência possível reversão de movimento de alta do mercado então é quando aparecer esse padrão é que eu vou trocar a minha moeda porque eu sei que ela vai desvalorizar em relação ao peso certo? então por exemplo no gráfico diário eu não poderia tá trocando peso aqui porque fez um novo pivô de baixa pivô de baixa segundo a simetria do mercado vamos ver aqui deburrar linha horizontal deburrar linha horizontal tendência vamos ver se isso aqui é linha que eu tenho que buscar então a gente tem muitas interatividades que podemos fazer no gráfico linha vertical estendido vamos ver se eu consigo traçar não eu não consigo traçar por enquanto o que eu estou querendo aqui bom achei pessoal você vem aqui em medida de diferença certo? e daí você traça a linha e depois você pode arrastar a verdade é que quando faz um pivô de baixa fez a correção temos uma onda onde o pivô de alta corrigiu pra cima rompendo esse fundo vai fazer um pivô de baixa estatisticamente a probabilidade é projetar a onda projetar o tamanho dessa onda da onda 1 vai projetar a onda 3 e foi exatamente isso que o mercado fez então passou um pouquinho mas aqui por exemplo já fez um candle de indefinição exatamente nesse ponto provável onde a simetria provável que tem probabilidade comprovada indicou que o mercado poderia subir e houve a alta depois dos candles de indefinição e aqui só confirmou realmente a dificuldade de cair e agora pode sofrer uma correção então veja que só pelos candles utilizando a simetria a gente consegue saber a direção e força do mercado e o ideal pra gente trocar dinheiro é realmente depois que aparecer alguns candles de indefinição com o dólar é a mesma coisa então eu fiz aqui exemplo com é eu não estou falando sobre operar a paridade o real contra o peso argentino estou falando sobre você trocar na hora certa você vai ganhar muito dinheiro quando você faz isso na hora certa então quando você é um analista poderoso e consegue analisar e interpretar a direção e força do mercado você consegue acertar as probabilidades de certos movimentos então você consegue fazer negócios na hora certa eu ganho dinheiro com isso aqui na Argentina fazendo o câmbio correto certo e tudo que você precisa é analisar o gráfico então eu dei algumas aulas aqui mas existem milhares de técnicas existem indicadores que você pode colocar aqui da minha técnica que envolve a price to endline indicadores de divergência técnica fractal pro office enfim tem muitas técnicas que podemos estar utilizando aqui certo e portanto é fundamental você inevitavelmente ter um conhecimento não quer dizer que você tem que comprar o meu curso mas veja como é valioso esse conhecimento daí aqui você tem essas paridades a gente selecionou aqui o real isso a gente vai fazer uma análise do dólar dólar americano estadunidense o dólar americano e aqui a gente tem o dólar em relação ao real tem o dólar em relação ao peso também que tem um gráfico bem interessante dólar em relação ao real você clica aqui enfim você tem todas as paridades do mundo que você encontra nesse site então é um site fantástico e você pode se você for viajar pra qualquer lugar no mundo independente de qualquer moeda que você tenha você consegue saber a valorização em relação a uma moeda utilizam estratégias de trade aplicado a análise gráfica que tem probabilidades comprovadas e fundamentos estatísticos também incluídos e você consegue acertar a direção e força do mercado clica aqui em gráfico interativo pra você ter um gráfico mais avançado e no caso temos o gráfico interativo aqui que está carregando bom então a gente vê que o comportamento do dólar em relação ao real é muito parecido com o comportamento do peso do real em relação ao peso é um gráfico parecido só que é um gráfico que está invertido pro peso pro real em relação ao peso se encontra invertido fez o mesmo movimento do pivô só que no caso foi um movimento no dólar real que foi um pouquinho diferente tá a simetria dos pivôs aqui a gente vê que traçando aqui essa onda a projeção fez a projeção provável e subiu ainda mais mas foi um movimento parecido com o que aconteceu no real peso então a gente tem todo um processo de probabilidades baseado em simetrias em análise de candlesticks e muitos padrões que você aprende no meu curso não é necessário você fazer o meu curso é necessário você ter um conhecimento bom sobre análise técnica e ter uma estratégia para analisar o mercado que só utiliza gráfico eu não utilizo notícias nenhuma mas eu já consigo saber o que o mercado corresponde em relação a direção e força então não preciso saber não preciso ter conhecimento de notícias para saber para onde que vai o mercado eu olho o gráfico eu já sei a força do mercado e eu estou fazendo uma análise básica só utilizando o preço aqui só que tem indicadores e outras estratégias muito mais avançadas que favorecem ainda mais a análise bom então queria fazer uma videoaula diferente hoje de forex que envolve outras paridades cambiais que não tem no metatrader e que geralmente as corretoras praticamente não operam é muito difícil porque a liquidez disso aqui é uma porcaria para você operar por exemplo com corretora a liquidez não é boa agora para você trabalhar com quando você for fazer o câmbio na sua corretora então é muito favorável utilizar esses gráficos para você trocar na hora certa e ganhar muito dinheiro com isso porque se você sabe que tem uma probabilidade de desvalorizar muito sua moeda você compra antes você troca antes a sua moeda e quando desvalorizar quem não tem conhecimento vai trocar depois e vai se dar mal e você se antecipou esse movimento então veja a vantagem que é você trabalhar com isso bom se você gostou da videoaula passe para seus amigos compartilhe dê um joia no vídeo para me ajudar até mais obrigado obrigado